Estamos chegando em Piranji, onde fica situado o maior cajueiro do mundo. Daqui a pouco vocês vão mostrar o maior cajueiro do mundo. Se aproximando aqui do maior cajueiro do mundo, se tornando em Piranji. Já está tomando a faixa da pista e não pode nem cortar. Olha, todo o quarteirão aqui. O maior cajueiro do mundo. Tem até um mirante lá para ver o caju. Vamos lá. Olha só o caju. Espera, que eu botei o carro para lá. Ai, que legal. E aí, garoto? Isso é fantástico, o Brasil e o mundo. Quem fala aqui é o doutor Castanha, do Estado, do RN. Uma pergunta para o mundo. No momento de decisão, o melhor é usar a força ou a mente. Vale a pena amar ou ser amado? Um abraço, carinhoso, do Cartanha. Um abraço. Isso mesmo. Olha, achou o muigão. É isso aí. Olha só. Estamos aqui com o doutor Castanha. Olha só que maravilha. A pessoa altamente simpática. O que ele fala aqui é o doutor Castanha. Isso é fantástico, o fã, desenho, canal do YouTube. Aquilo que não é visto, não é lembrado. Palavras sábia. Que Deus abençoe a todos vocês, seguidores do canal. Alô, galera do canal do YouTube. O que ele fala aqui é o doutor Castanha. Segue esse canal fantástico, o fã, desenho. Esse casal que prestigia o Brasil. Levando os polos turísticos do nosso Brasil para o mundo. Um abraço, doutor Castanha. Muito obrigado, doutor Castanha. Vamos entrar agora no cajueiro. O maior cajueiro do mundo. Mas aí onde que paga para entrar? Deixa eu ver. Onde é? Acho que tem lá. Olha lá. Obrigado. Olha só, tem as lojinhas. Olha só, tem as lojinhas. Entradinha e o povo vai chegando. Aí comestíveis. Tem tudo aqui, olha. Olha só, tem as lojinhas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só que coisa linda Gente, eu estou conhecendo o maior cajueiro do mundo Gente, eu estou entusiasmada aqui Então vamos conhecer agora o maior cajueiro do mundo Olha que coisa linda Que maravilha Isso, show, maravilha Maravilha da natureza, grandiosidade Estou maravilhada Então nós estamos chegando na base do pé ali Aí ele se espalha por todas essas ramificações Ele se espalha Olha a base dele Olha o tronco principal Um dos orientadores do parque Algumas informações básicas Sobre o nosso cajueiro Primeiro a idade dele Sim Ele está com a idade aproximada em 133 anos 1888 foi quando eles encontraram esse cajueiro Mas ele já era diferente A única forma de saber a idade correta Era fazendo o carbono 14 Eles tinham que fazer um corte no tronco principal E contar os anéis de crescimento Dependendo da idade ele poderia não resistir Então eles preferiram aproximar Quem comprovou que realmente tudo isso partiu daqui Foi o pessoal do Guinness Book No final de 93 a equipe veio Ficou com a impressão de ser vários cajueiros em volta Que é essa impressão que a gente tem Então eles escavaram os troncos que aparentam ser outras árvores Para ver se realmente eles eram interligados Eles viram que são todos interligados Mas para garantir retiraram folhas De várias partes para fazer o teste de DNA Que luxo E deu certo Ele entrou na edição de 94 do Guinness E está na página 69 do livro até hoje O único que não faz parte dele, gente É aquele grossão lá Lá próxima à tela Próxima àquela barraca azul Ali é um cajueiro comum Diferente desse Os galhos dele não desceram em direção ao solo Ele fez a fototropismo Que é quando os galhos sobrem A procura da luz, né? Os galhos desse não invadem aquela área Porque pertence àquele outro cajueiro Hoje esse aqui ocupa uma área de 9 mil metros quadrados É quase um hectare de um cajueiro só E ele segue crescendo Esse cajueiro cresce aí aproximadamente Meio metro quadrado ao ano Já tomou metade daquela pista Um dos projetos, como ele não para de crescer É retirar o asfalto em volta Alterar o trânsito com o desvio que já foi feito Que legal, gente Indenizar as casas quando ele chegar até lá Eles vão agir espaço e deixar o cajueiro crescer, né? Um dos principais objetivos é invadir o Nordeste Depois a gente sai com os outros espaços Assim, os frutos são para vocês Agora a missão é encontrar Encontrou o fruto Ele está amarelo Chama o jardineiro Que ele colhe e distribui É novembro, dezembro e janeiro Mas a gente costuma dizer que o mês do auge é dezembro Produz pouco devido à idade A falta da chuva A urbanização em volta Mas ele já produziu bastante O recorde dele foi em 95, gente Ele produziu aproximadamente 2 toneladas de caju 70 mil unidades Os mais antigos do parque falam que nessa época chovia caju aqui dentro Caia na cabeça e na bolsa dos visitantes Que era muita fruta Oh, maravilha Aqui vai ter uma área que vocês poderão caminhar Para ter um pouco da noção da área que o cajueiro ocupa Bastante cuidado para não se perder, gente Uma vez um casal se perdeu aqui Quando a gente encontrou não era mais um casal e sim uma família Próxima recepção, a direita, o nosso mirando Vamos subir a escada De lá vamos poder ver 80% de nossa copa E uma parte do mar de Piranji A outra caju pendurada aí, ó Gente, estou maravilhada com esse cajueiro Olha, nunca vi um cajueiro tão lindo como esse Enorme, perdeu quantos quarteirões, mano? Quarteirão todo, né? É, isso Quarteirão todo, gente Atravessado pelo Rio Piranji A região de Piranji do Norte Na cidade de Parnamirim Troca a cidade na costa do estado do Rio Grande do Norte Com o porto maior cajueiro do mundo Nós estamos nele agora Ele foi classificado dessa forma pelo ranking Do Guinness Book na década de 1990 Tem 8.500 metros quadrados Que maravilha, hein? Oi, Shelly Cafinha A Zênia aí, ó Ei, oi A Zênia É o meu, né? A mãe foi ela, né? Que me atribuiu no seu território É isso Vocês virem quantas pessoas lá de Caruaru? É isso Uma família simpática lá de Caruaru, né? Um grande abraço e obrigado Tchau, tchau Aqui é o país O que é o país?